A igreja dormiu e eu vou ensinar a vocês a como acordar a sua pessoa amada com muito amor. E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Canal Cine. Pra você que é novo no canal e não viu o vídeo anterior, eu vou dar uma resumida pra você entender o que tá acontecendo. Eu prometi que quando eu chegasse nos 400 mil inscritos, eu ia pintar o cabelo de branco. Eu sei, tá faltando 10 mil inscritos, é muito pouco, inclusive, se você não é inscrito ainda se inscreva. Porém o Felipe ia gravar um vídeo comigo pro canal dele e ele sugeriu que eu já pintasse logo. E eu dei uma meta de 15 mil likes no último vídeo e bateu. Então pra resumir logo, eu fiz a barba, cortei o cabelo, pintei o cabelo, gravamos pro canal dele e ele veio aqui pra casa pra tatuar. Pra você entender melhor, só vendo o vídeo anterior. Então vai lá, assiste o vídeo e volta aqui. Vai ser muita enrolação, vamos pro vídeo. Já estamos acordados, já estamos de saída. Olha como é que ela tá, gente. Vocês não tem noção do frio que tá em São Paulo. Então, claro que a gente vai deixar ela bem quentinha, né papai? Deixa ela quentinha. O meu marido. O Felipe marcou 10 horas e já são 10 horas. Estamos chegando no salão e é o seguinte. Esse casaco aqui, ele é horrível. Só que ele é muito quentinho. Então se eu pudesse, eu usaria ele em qualquer lugar. Só que como a gente vai no salão do Felipe agora, eu não vou chegar com esse casaco de dormir lá, né? Eu tô bonitão por baixo, se liga. A camisa que eu vi é errada. Era a que tu não dormiu. Não acredita, amor. Caraca, eu esqueci de trocar. Mas tudo bem, já foi. Mentira. Tem que ver se ela tá suja. Eu esqueci. Quer meu casaco? Não, não vou. Não, não vou estar com seu casaco e nem pensar. Tem que ver se a blusa tá suja que eu fico abuserado. Bom, suja eu não tá não, mas tá toda amarrotada. Porque foi a blusa que eu dormi. Era pra eu ter acordado, tirar do casaco. Não, não acredito. Mas você tá de chinelo e meia. Mas tá muito frio. Você já viu onde você tá? Já. Pobre é uma coisa triste. Olha o lugar chique que a gente tá. Olha como é que eu tô. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sim. Palhaçada, você é palhaçada. Pega a noz assim, caralho. Como é que você tá? Caraca, agora eu tô bem. Não vai dar uma hora do susto. Não vai dar uma hora do susto. Agora eu tô bem aqui atrás aqui. Como é que tá? Estamos... Eu não vou nem falar pra quem não conhece, né? Porque eu já tô de volta. É impossível a pessoa tá no meu canal e não conhecer o Fê Quimarré. Cabeleire dos youtubers. Quem? Quase não? Não. Fê Quimarré, cabeleire dos youtubers. Cara incrível, corpo top, beija bem. Beija bem? Eu gosto de desafiar o Felipe. Eu só venho pra cá quando eu tô igual um urso. Não. Com um corte já grande, barba pra fazer, depilação lá embaixo. Eu só venho assim pra aqui, pra ele dar um jeito geral. Tá aqui. Que demais. O Felipe vai gravar um corte lá pro canal dele. Vou fazer um... E ele tá preparando tudo aqui pra começar. Olha a produção mesmo, ó. Ó. Cabeleire dos youtubers. Vai, vai brincando. Vamos começar até o teu cabelo por um corte, né, filhão? O que passa na cabeça dela? Vou deixar vocês quietinhos aqui no canto. Vê se eu não faz barulho não, tá? Só fica mexendo na atenção aí. Por... E aí galera, eu mais uma vez aqui com vocês no canal Felipe Guimarães. Dando dicas, ensinando... E hoje eu tô aqui com esse cara que é conhecido de vocês, louco. E aí na areia? O que você vai fazer, ô? Pera aí. O avental tá vermelho? Tá. Aqui, pra combinar, velho. Vai ficar bonitão, mano. Gostado, Sam. Tá me tirando? Quando você pode pegar os detalhes, e essas coisas, você me dá uma pausa pra eu... Ixi, a bateria vem agora, mano. É, calma. Eita, vem se gosta de... Filma igual que ele tá... Ele começou a fazer a barba e acabou a bateria do bagulho. Você vai colocar isso no seu canal? Não. Tá bonitão, hein, meu irmão? Do rio até charmoso. Como eu tenho dito, nós vamos pintar o cabelo dos 400 mil inscritos. Não estamos ainda nos 400 mil inscritos, tá faltando 10 mil inscritos, então se você não for inscrito ainda, se inscreva. Mas como comemoração, eu já vou pintar o de branco. Eu vou jogar o X de 40 nele. Acho que é 30 mil. Caraca, ele foi o X de ódio, viu? 40, né? Pode dar um zoom aqui, tipo, na máquina. O que eu tô fazendo? Ô, Felipe, dá uma breve explicação aqui o que você tá fazendo. Eu tô cortando. Ah, muito bom. Muito obrigado, tá? O cabeleireiro tá fazendo uma barba. Sabe por quê? Entendi. Ué, qual é o problema? Não, não, não dá nada a ver. Eu sou o cabeleireiro completo, cara. Eu posso fazer barba, cabelo, bigode, meio de um alço. Vou fazer o que eu quiser. A ideia tá cheia de cabelo. Deixa eu dar um... Você não tem nada de religião, não, né? Não tem. Ah, no pé não? Ou tem religião do pé em vocês? Bota nos comentários se tiver religião do pé que eu não conheço não. É religião não permite já os cabelos no pé. Nós vamos começar a fazer o processo da pintura. Descoloração. Descoloração. Como ele falou, assim mesmo. Descoloração. Então, pra vocês verem todo o processo, vai lá no canal desse Zé Bonito aqui. E agora vocês vão ver o teleporte com cabelo colorido. Isso daí fica. Eu vou no futuro. Ó, eu vou... Ah, peraí. Eu vou saltar agora e vou pro futuro de cabelo colorido. Então eu posso saltar contigo? Caraca, não sei, peraí. Vai ser. Deixa eu segurar, vai. Caraca, peraí, segura aqui. Não sei se eu vou conseguir assim, não. É porque eu vi uma vez o cara falando que de blusa, quando você vai saltar com cabelo de outra cor, não dá. Tem que tirar a blusa. Gente, eu tô impressionado com a internet estrega as pessoas. Um, dois, três, e... Caraca, maluco. Chega lá. Caraca, maluco. Aí fica almoço, hein. Ficou top, hein. Aí ficou maneiro, hein, Fê. Aí, tu curtiu? Curtiu. Caraca, hein, mano. Ficou maneiro mesmo, hein. Só não tá no meu penteado, que meu penteado é mais emo. Eu tô no penteado de... De homenzão. É porque eu não tô acostumado a ficar de homenzão, né, velho? É, eu entendo. É. Obrigado pelo cabelo. Pô, obrigado nada. Curti pra caramba. Sari, mas seu cabelo não tá branco. Você falou que ia fazer cinza. Gente, desculpa, mas eu não aguentei a dor. Todo mundo fala que não pode lavar o cabelo antes de pintar. E eu esqueci, eu usei anti-caspa. Eu esqueci. Eu não curro o cabelo. Eu esqueci, velho. Porque eu não ia lá pro salão do Fê cortar o cabelo e ficar nevando. Aí eu falei, vou usar o anti-caspa. Vou usar o anti-... Então é isso aí. Vou começar a tatuar. Eu espero que vocês gostem. E pra você ver todo o processo do meu cabelo, vai tá aqui embaixo na descrição. Vai lá no canal do Fê. Se inscreve lá também. Comenta lá no vídeo que ele gravou comigo no canal dele. Comenta lá. Eu vim pelo Sari. O Sari é lindo. O Sari você beija bem. Não. O Sari é lindo. Chegamos no fim da tatuagem. Esse rapaz bonito, esbelto, que é de saúde. Tu acha? Tu acha. A gente usou maneiro, então. A gente usou maneiro? Vocês sabiam? Não. Quantos eu juntei? 17. Não acredito, véi. Olha... Faz de novo. 17. Olha isso, véi. 17. Aí, galera. Se liga nesse MacTube bolado. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa por estar postando os vídeos tão tarde, mas essa semana eu tive que tatuar muitos youtubers. E inclusive está sendo tudo filmado pro canal. Prometo que na próxima semana eu vou manter o horário e postar às 9 em ponto. Pode cobrar que eu vou fazer. Tomara. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva. Estamos juntos com as 4, 7 mil inscritos. E também deixa o like pra gente poder bater 10 mil likes no primeiro dia, tá bom? E comenta aí embaixo se vocês gostaram do cabelo, porque eu gostei muito, meu irmão. Tô linda. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis. Eu tenho que tirar a camisa também, meu irmão? Mais tarde.